Quero ver ele vir, não entrar Eu sei, meu Deus Não tem perigo que com esse peso todo a água não leva, né? Não tô a fim de ficar solta de uva, não. Ai, Deus. Você não vai mergulhar? Vai lá tomar banho? Você nem molhou. Vem logo. Vem. Vem, ó. Olha o peso que tinha bonito. Não dá nem poder nada.